Você está fazendo aniversário E todos querem muito te abraçar Que seja mais um dia lindo E um anjo venha te iluminar A primavera hoje em sua vida Colheu no seu jardim mais uma flor E Deus vai te mandar como presente Felicidade e muito amor Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que seja mais um dia lindo E um anjo venha te iluminar A primavera hoje em sua vida Colheu no seu jardim mais uma flor E Deus vai te mandar como presente Felicidade e muito amor Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades E o nosso inficiai A primeira classe Muitas felicidades Obrigado.